Bom dia galera, chique show, aqui é o matuto da cidade Mais um vídeo Eu já gravei um vídeo aqui Quando meu canal era o outro ainda Olha o galão, show de bola Olha o frangão A turma fica falando Índio gigante, índio gigante, índio gigante Mas tem galo bem grande, sem ser índio gigante Apesar que esse eu acho que é índio gigante Mas esse carijosão Acho que não E esse pelacrista Também não é índio gigante Barbela dupla É galo caipira, tem galo caipira bem grande Pra quem é um galo maior Que esse aí, não tem necessidade Olha o frangão Carnizazinho show de bola Tem uma lebre escondida Olha a galizazinha que bonitinha Essa galinhona já é índio gigante A bichona é chapala Então é galo pra uns 5kg ou mais Pra quem é um galo maior do que esse Não tem necessidade Olha o patão Olha o que o bicho vive aí Come e não tem nada pra comer aí De mato, dá até dó Dá até dó de ver Ah, a lebre, a lebre veio comer lá A lebre sentiu o cheiro do mato E aí, dona galinha Vem cá, meu celular A lebre não viu o mato verde Não pode Vai ter um galão desse também Que tem umas galinhas reforçadas Senão machuca todas as galinhas Agora ela viu o mato Agora ela viu E aí, ela viu não é pretona que chique aí dona galinha vai vicar meu celular é isso galera show de bola